Bom dia a todos os presentes, cumprimento os senhores e as senhoras vereadoras na pessoa da presidente da casa, a vereadora Nádia de Brito e a minha fala aqui nesse dia vai ser pautada em um alto crônico que assola o Jardim Tropical, especificamente as ruas São João de Baixo e São João de Sino Aproximadamente 10 anos as pessoas que vivem e que moram naquela localidade sofrem com a falta de água Há cerca de 12 dias não cai uma gota d'água na torneira das pessoas que vivem no Jardim Tropical, especificamente nessa rua E quando falta água na nossa casa, geralmente a gente recorre ao vizinho Nesse caso os moradores não tem a quem recorrer Porque todos estão vivendo a mesma situação Tem faltado água para o manuseio básico de higienização e de alimentação As pessoas têm me ligado, o vereador entende, porque ele tem passado cerca de 3 dias Sem tomar banho, porque não tem realmente de onde tirar a água Às vezes eles acabam contando com a boa vontade do poder público e acesso sempre que possível Uma vez por semana envia um carro pipa Mas cada morador sai em torno com 3 baldes na mão Que infelizmente não dá para absolutamente nada E aqui fica o meu clamor para que o Poder Executivo entre em discussão com a Embasa Com o intuito de trazer resolução desse problema Na parte conseguida, vereadora Vereador, eu quero te parabenizar Aqui nessa casa, outros vereadores também Tem a mesma preocupação Vereador César Sempre fala da falta de água Além de tinta E parabenizar essa sua luta também na falta de água Dizer que até hoje a gente não tem resposta Para comunidades como o Jardim Tropical, como você coloca aqui Comunidades como Queira Deus, Importão Não tem justificativa Essas casas não terem água A explicação que se dizem algumas vezes Eu já andei, inclusive, com agentes da Embasa E escuto deles dizerem que existem problemas de gatos, de água A gente não tem nada a ver A gente não quer saber qual é o problema A gente quer água para o povo Porque água é uma necessidade básica E hoje você vê que interior O ex-presidente Lula levou água para todos Porque era uma necessidade das pessoas E hoje não tem mais esse problema Lula, o ex-presidente Lula Levou água para todos e luz para todos Aí aqui, é o ex-presidente Lula Aí aqui, na nossa cidade Aí você encontra uma comunidade ou outra Que é o caso desses que a gente tem aí de relato Que ainda falta água Eu sugiro que a gente faça uma comissão, vereador Tito Que a gente faça uma comissão E a gente possa visitar a Embasa Eu gostaria aqui de... É porque o ex-presidente Lula mudou a história desse país Aí eu peço que a gente, o ex-presidente Lula, cara Aí, vereador Tito, a gente possa formar aqui Uma comissão de vereadores Com essa mesma preocupação Para a gente visitar a Embasa E acompanhar de perto e logo Esse problema que cumprir Jardim Tropical A Vida da Geradelos Parque São Paulo Vamos fazer isso em carácia de urgência Parabéns, vereador O quanto antes Quanto antes Nós precisaremos unir forças Em favor Dessa propósito E o mais? A parte que você diz É... Vereador O prático é sempre Parabenizar o colega Principalmente por Um trazido a proposta Estante importante da nossa cidade É... Essa preocupação É uma preocupação Certamente E aquela região aí Tropical Aquela região Do Parque São Paulo Eu já fiz alguns pronunciamentos aqui Eu disse aqui Uma certa vez Até com a representante da Embasa Que nós temos Um deserto Um deserto Próximo A manancial Porque nós temos aqui A barragem do Rio Joanes Que é próximo A parte de São Paulo E nós temos um deserto Sem água Com manancial ali Que leva água Para outros lugares É um absurdo Eu já tive Alguns embates Com a Embasa Eu estou num grupo Até aqui Que é um grupo De diretoria Da Embasa Eu mando direto Quanto tem negócio de vazamento E essas coisas Enquanto que o lugar Toda hora que eu estou tendo vazamento O Parque São Paulo O Jardim Tropical Aquela região lá em cima Eu fiz questão De ir com a equipe Da Embasa A levar E mostrar para eles Não, mas não é isso Não concorre não Caminhei com eles E visitando De casa em casa Para que os moradores Quantos dias Estavam cercados Nessa semana Eles praticamente Eles fizeram Porque eles têm Uma coisa Que se chama Manobra Eu Como foi que eu aprendi Essa palavra Manobra Não é difícil a palavra Mas eu aprendi Visitando E provocando A Embasa Sempre Eles têm Uma tal De manobra Que eles vão lá Colocam Os profissionais Nas ligações E vão fechando Uma para reforçar Para o outro Lidar Eles ficam dizendo Que tem esse negócio De manobra Mas também Que tem fluxo De ar E por esse motivo Não chega E nessa semana Por aquilo que pareça Levou praticamente Semana toda Aquela região Tendo água Após isso Tem muito mais Tempo também Sem água Então eu estou Engajado Com a Vossa Excelência Para a gente ir na luta Para levar água Para esse povo E o mais importante É que a conta de água Tem chegado Todos os meses A conta de água Chega Com a consumação Da água Na carne Desses moradores É o que nos traz Revolta É o que nos deixa Entretecidos Mas Eu fico feliz Porque eu sei Que a luta Não é só minha E que toda essa casa Está motivada E criada Na resolução do problema E Lula Vamos criar sim Essa comissão Quanto antes E batermos na porta De pino e direito Buscando a resolução Da problemática Porque o nosso povo Não pode ficar sofrendo Com uma coisa Que é relativamente simples E como a vereadora disse Básica E simples Para a manutenção Da vida E da sobrevida Das pessoas Eu quero agradecer E que tenhamos todos Um bom dia É E